Brota na treta, novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Perdi um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar, tu fazeu Primeiro tu rebola, depois senta no véu Guadal, guadal, guadal Me misturou, tu rebola, depois senta no véu Guadal, guadal, guadal Me misturou, tu rebola, depois senta no véu Guadal, guadal Me misturou, tu rebola, depois senta no véu Guadal Brota na treta, novinha, pega a visão Puta de cânia, vou chegar pro ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Te caducar e fazer o seu Pronta na treta, na vinha, pega a vista Puta de cânia, vou chegar pro ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Te caducar e fazer o seu Pronta na treta, na vinha, pega a vista Primeiro tu é bola, depois sentar no péu Primeiro tu é bola, depois sentar no péu Primeiro tu é bola, depois sentar no péu Quata, quata, quata Primeiro tu é bola, depois sentar no péu Quata